Olá, a presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto a delegação brasileira de medalhistas do Old Skills Américas. A competição interamericana de educação profissional foi realizada em Bogotá, na Colômbia, em abril. O Brasil competiu em 31 modalidades e foi o país com o maior número de medalhas. 25 ouros, 4 pratas e 1 bronze. É um prazer poder estar aqui, agradeço a todos que compareceram aqui nesta manhã para homenagear todos nós, mas eu queria agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade e segundo, eu quero agradecer ao Senai também pela oportunidade que me deu desde 2009, quando eu comecei o curso de técnico e mecânica, não tinha ainda o Pronatec, mas eu tive a oportunidade de ensinar jovens pelo Pronatec, não tive a oportunidade de ser aluno. Então, foi um prazer muito grande para mim, quero dizer que realmente o Senai muda a vida do jovem, que entra no Senai com esforço, com dedicação para aprender, como aconteceu comigo. Eu até sonhei estar aqui um dia, mas não pensei que... Assim, virou realidade realmente, pois eu convivi com pessoas que estiveram na mesma posição que eu e eu pensei, não, eu quero isso para mim também. Então, eu corri atrás, me forcei e estou aqui, graças a Deus, junto com todos os meus amigos, que todos juntos representamos muito bem o nosso país, quero dizer que foi um orgulho muito grande, pois ficamos em primeiro lugar no geral. Então, fazer parte dessa família Senai foi uma coisa que vai marcar a minha vida até o último dia, realmente, da minha vida. Então, quero agradecer a todos, ressaltar a importância da educação profissional na nossa vida, pois o que eu sou hoje é graças ao Senai, porque tudo que eu aprendi foi no Senai, tanto profissionalmente como educacionalmente também. Quero ressaltar também o Pronatec, pois não tive a oportunidade de ser aluno, mas eu vejo, todos nós percebemos que foi um dos melhores projetos já criados no Brasil para a educação profissional e realmente faz a diferença na vida daquele jovem que participa do Pronatec, pois logo após o término do curso está bem preparado para o mercado de trabalho, como muitos amigos meus também, que fizeram curso no Senai e hoje estão bem, estão trabalhando, estão bem remunerados também, são profissões muito boas. Então, no geral, quero agradecer ao Senai, agradecer à senhora também pela oportunidade e dizer que realmente a indústria nos dá uma visão melhor. Então, tudo que eu aprendi hoje foi no Senai e eu pretendo passar para os próximos competidores e os futuros profissionais no Brasil também. E, em nome de toda a delegação do Brasil, queremos deixar uma pequena homenagem para a senhora, que é o uniforme usado na competição, onde defendemos a nossa bandeira. Durante o encontro, a presidenta Dilma anunciou que os medalhistas terão prioridade na seleção de bolsas do programa Ciências Sem Fronteiras. Eu queria dizer que, para mim, é uma honra ter vocês aqui. É uma honra e, sobretudo, a certeza que o futuro está em vocês. O futuro está no fato de que o nosso país precisa tanto de universitários, de cientistas, de pesquisadores, mas precisa muito de técnicos, tecnólogos. Precisa muito. Sem isso, nós, de fato, não faremos esse casamento essencial entre ciência e indústria. Daí, por quê? Eu quero anunciar uma coisa que é o nosso reconhecimento aqui da importância do que vocês conquistaram. É óbvio que teve a grande parceria com o Senai. É óbvio. Agora, o esforço de vocês, a gente tem de reconhecer. E quem se esforça tem de ter uma situação diferenciada. Qual é o anúncio que eu estou fazendo? Que todos os medalhistas em competições ou outros skills, todos, terão prioridade na seleção e alocação de bolsas do Ciências Sem Fronteiras. Critério que estará previsto, a partir de agora, nos editais, em todos os editais. Hoje, dos premiados atuais, 14 que estão cursando o ensino superior, já têm direito a participar do Ciências Sem Fronteiras. E os demais premiados que ainda não estão no curso superior, se estiverem no curso superior, terão também acesso ao Ciências Sem Fronteiras. Eu imagino que vocês saibam que o Ciências Sem Fronteiras é uma bolsa dada pelo governo federal para todos os estudantes que fizeram o Enem, que tiraram nota acima de 600 pontos e que têm proficiência em alguma língua estrangeira, em especial, inglês. Mas pode ser também francês, pode ser também em mandarim, pode ser também em alemão, porque nós temos pessoas nas melhores universidades do mundo. Além disso, nós também fizemos um convênio, uma espécie de convênio com algumas empresas e elas também dão estágio. Depois do curso, terá um tempo de estágio no exterior. E tudo isso é bancado. A estadia, o pagamento do curso, os tuitions todos, todas as taxas. E o que é muito importante é que é uma oportunidade para o estudante brasileiro, seja de que renda, seja de que origem, seja o que seja, ele tem direito pelos seus méritos, pelo seu esforço, pelo que obteve. Então, eu queria dizer isso porque, a partir de agora, em todos os editais, isso aparecerá. Aparecerá esse fato que nós daremos prioridade a quem for medalhista do WorldSkills, assim como a gente dá prioridade a quem foi medalhista da Olimpíada da Matemática. Nós também damos prioridade para quem obteve medalha de ouro, de prata ou de bronze na Olimpíada da Matemática. Nós hoje temos, a nossa meta hoje é 101 mil bolsas. E, quando virar o ano, nós vamos lançar agora o Essência Sem Fronteira 2.0, o segundo. E também manteremos em torno de 100 mil bolsas. Procuraremos ter esse programa, não temos condições de fazer 200 mil, que era o que a gente queria, mas manteremos esse programa sistematicamente como uma política do governo federal, no sentido de que nós precisamos de encurtar a diferença, o gap, entre a nossa indústria, a nossa ciência, a nossa educação e o que há de mais avançado do mundo. Então, é só a área científica, só. As engenharias todas, as engenharias da natureza, as ciências médicas, matemática, química, física, biologia, as ciências da computação, é fundamentalmente ciências sem fronteiras. E é isso que nós fazemos. É uma oportunidade para o jovem e é um benefício para o Brasil, porque vocês voltarão, é um, é um, como é que chama, uma graduação sanduíche, vocês ficam um período e voltam, por isso que você tem de estar no curso superior e isso significará também mais exigência de vocês. Vocês vão querer melhores laboratórios, vocês vão querer um tipo de ensino que tem a ver e corresponda ao que há de mais moderno, ao que há de mais avançado e, com isso, nós iremos mudando o sistema educacional brasileiro. E quero dizer para vocês uma coisa, vocês tenham muito orgulho do Senai, muito orgulho. Eu acho que foi feito, não, sem prejuízo das outras gestões, foi feito um grande avanço na gestão do Robson, um grande avanço. Acho que os institutos Senai de inovação, que são 23, não é, Robson? E os institutos Senai tecnológicos, que são 60, farão uma transformação no Brasil, porque é impossível fazer ensino profissional e técnico sem laboratório. E nós, hoje, vemos que a melhor coisa que tem é a gente ter um itinerário formativo. Então, uma pessoa que começou, que fez o ensino médio e o técnico, pode ser tecnólogo, pode ser doutor na sua área, pode ser o que for, ou pode ser um técnico de alta qualidade. Nós temos de valorizar o técnico. Então, eu quero dizer para vocês que é essa oportunidade de Ciência Sem Fronteira para valorizar o que vocês obtiveram. E quero falar para vocês que fico muito feliz de recebê-los aqui, muito feliz. E tenho certeza que o Pronatec, se vocês puderem ensinar no Pronatec, vocês estão dando, então, uma contribuição maior ainda para o Brasil. Você que ganhou todos os prêmios, foi lá e bateu todos os prêmios, foi lá e arrecadou todos, você pode, de fato, dar uma grande contribuição para todos os outros estudantes. Porque o Brasil precisa disso. Sem isso, nós não nos transformaremos numa nação rica que queremos. Por isso, parabéns para vocês, é pelo esforço de vocês, apoio das suas famílias, oportunidades dadas pelo SENAI. E agora, nós também estamos juntos nessa, no Pronatec e também no Ciência Sem Fronteiras. Um grande abraço para todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.